Acessando o sistema CEU Para acessar o CEU, o sistema de execução eletrônico unificado, digite o endereço em seu navegador, ceu.pje.jus.br Página de login aberta, digite login e senha. Para os magistrados, o login será sempre o CPF. Na sequência, digite a senha. Para os assessores, é necessário digitar o cpf.asr e na sequência, a senha. No caso, acesso com o perfil de assessor. Pronto. Logado, você já pode acessar o sistema. Já temos acesso à página inicial do sistema CEU. Observe que, além do seu nome, no topo da página, existe um campo de busca logo abaixo. E ainda, o registro do último meio de atuação visitado na sessão anterior. E abaixo, os meios aos quais você pode acessar para dar sequência aos trabalhos. O primeiro é a corrigedoria dos presídios, para questões administrativas da vara de execuções penais. O segundo é o meio da vara de fazenda pública, execução de multa. No caso, para as execuções de penas de multas aplicadas em sentenças condenatórias e que ainda não foram pagas. O terceiro meio é execuções penais em meio aberto. E, por último, execuções penais em meio fechado e semiaberto. Para acessar qualquer um dos meios, basta clicar em cima para ser redirecionado e pronto. Legenda Adriana Zanotto